Música O último boletim médico sobre o estado de saúde do presidente da república divulgado pelo hospital Vila Nova Estar na zona sul da capital paulista informa que ele continua apresentando melhora clínica progressiva e permanece sem dor, sem febre e com melhora dos movimentos intestinais A dieta cremosa com alimentos batidos e consistência de papinha de bebê introduzida ontem teve boa aceitação Hoje os médicos darão início a redução do volume da alimentação parenteral por meio de soro e estudam a introdução da dieta pastosa com alimentos amassados Segundo o porta-voz da presidência da república, Otávio Rego Barros a alta pode acontecer nos próximos dias A alta estará sempre associada ao quadro clínico do senhor presidente ele vem evoluído muito bem então há uma expectativa de que num prazo breve ele possa obter a decisão dos senhores médicos e do médico da presidência para essa alta Eu não gostaria de adiantar uma data mas estamos muito esperançosos de que essa data seja em prazo bastante curto Segundo o porta-voz, após ter alta, o presidente da república retorna à Brasília A equipe médica deve se deslocar na semana que vem para a capital federal para realizar avaliações clínicas inclusive como parte da preparação para a viagem a Nova York para a participação da Assembleia Geral da ONU programada para o dia 22 de setembro O presidente segue fazendo fisioterapia respiratória e motora e caminhando frequentemente pelo corredor As visitas seguem restritas De São Paulo, Ricardo Ferraz As visitas seguem restritas